Porque a justiça determina agora a expulsão de moradora de um condomínio em Águas Claras por conta da conduta antissocial. Que história é essa? A Ana Bianchini foi acompanhar, tem mais informações sobre o caso e vai explicar pra gente. Na tela. A justiça do Distrito Federal determinou a expulsão dessa moradora deste condomínio em Águas Claras por causa de comportamentos antissociais. Segundo o processo que está na justiça, essa mulher foi flagrada algumas vezes ali no condomínio andando só de biquíni, com faca na cintura, facão na mão. Já chegou inclusive a soltar algumas bombinhas ali no condomínio, a interferir no trânsito ali no local, ameaçar vizinhos e até invadir a residência de outros moradores. Foi por conta disso que os moradores reclamaram pra associação do condomínio e a associação entrou com esse pedido na justiça. Pedido esse que foi julgado pela segunda vara Sílvio, onde o magistrado entendeu o seguinte, que havia sim essa possibilidade de estar expulsando essa moradora do condomínio, já que ela já tinha sido notificada mais de 30 vezes sobre esses comportamentos e mesmo assim continuou fazendo as mesmas coisas. Por conta disso, ficou decidido então pela expulsão dessa moradora, mas a gente lembra ainda que o caso cabe recurso. E é justamente pra falar sobre esse assunto que nós estamos aqui com advogado especialista em direito condominal, que é o Anderson Machado. Doutora Anderson, o que caracteriza então uma conduta antissocial? Bem, é aquele morador condomínio social que ele se recusa de forma reiterada a respeitar as regras de convivência do condomínio. E essas regras estão elencadas lá no regimento interno, que traz as normas de condutas e a lei maior que é a convenção do condomínio. E quanto a esse imóvel, quanto a esse local que ela mora, foi determinada a expulsão dela do local, ela pode vender esse imóvel, ela ainda está lá? Como é que fica a situação agora? Olha só, na situação dela, quando a justiça decide pela expulsão de um morador, ela perde o direito de posse. Nós temos que lembrar que o direito imobiliário dentro da parte de propriedade é um direito constitucional e que ele é limitado pelo direito de vizinhança, ou seja, diante da perturbação do sossego, saúde e segurança, no caso aí o sossego. Então, diante disso, ela pode, no caso, sair do imóvel, mas não precisa necessariamente vender. Ela só perde a posse do imóvel. A gente lembra ainda para o pessoal de casa que cabe recurso da decisão. Por conta disso, a gente vai continuar acompanhando esse processo. Gente, vocês entenderam bem? Dá uma olhada na imagem aqui. A mulher andava por aí, no meio da rua, de biquíni, com facão na mão. Meu Deus do céu, gente. Pelo amor de Deus. Que a família dessa mulher também procure ajuda ela, tá? A gente fala brincando, mais de 30 notificações do condomínio. Olha só a postura dela. Se eu vejo uma mulher dessa com facão na mão no meio da rua, de biquíni, eu falo, meu Deus, o que tá acontecendo? Então, vamos averiguar, mas atitude e decisão corretíssima, expulsá-la do condomínio. Bom.